Música Seja frango, seja caviar, seja um torzinho ou um pedido lá, posso crer em Deus que na honra lá nenhum vai se tornar a melhor vaga lá. Seja frango, seja uma pedra, posso ser um barco que não me pega, para quê? Você não tem defeito a coquizinha, é o rádio que eu me pego. Seja frango, seja um torzinho ou um pedido lá, posso ser um barco que não me pega, para quê? Você não tem defeito a coquizinha, é o rádio que não me pega, para quê? Você não tem defeito a coquizinha, é o rádio que não me pega. Música Música Música